Deus seja louvado, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amados, eu estou muitíssimo agradecido a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui cultuando convosco e de poder estar aqui com o pastor Uriel, este homem de Deus a quem Deus tem confiado esta obra gigantesca, tão grande. Hoje eu estive o final de semana pregando ali, é uma igreja muito equilibrada também ali em Nova Iorque e aproveitando o ensejo para chegar até aqui e ter um pouco de convívio com o pastor Uriel e o prazer de repartir com ele algumas informações do ministério que Deus tem nos confiado. E eu aproveito ao falar para os irmãos dessas informações, rogar vossas orações. A Fundação Gilmar Santos instituiu em Goiânia a Faculdade de Teologia e Filosofia de Goiânia. Curso médio em teologia, bacharel em teologia, mestrado e alguns outros cursos seriado. Também o sistema de faculdade aberta à distância. Muitos irmãos no Brasil estão estudando, adquirindo os livros da faculdade. São livros, não apostilas, neste padrão. E a nossa grade curricular composta de 41 matérias. Queremos que os irmãos continuem nos ajudando em oração. Deus tem abençoado e estamos felizes por cooperar com a formação cristã de muitas vidas. E foi neste afã que viemos aqui repartir com o reverendo e pedir a bênção dele sobre esse projeto. Estou muito agradecido pela atenção do pastor Uriel. Amanhã, como eu viajo depois de amanhã, eu vou ter o prazer de estar cooperando com o meu amigo, o pastor Fernando. Então, amanhã, eu vou estar dando um testemunho acerca da morte e ressurreição de Jesus. Ali onde o pastor Fernando está pastoreando. Estou feliz, felicíssimo, por rever aqui o pastor Alexandre. Deus continue abençoando ao pastor Alexandre, sua esposa, que tem louvado a Deus com muita inspiração. Fiquei muito edificado ao ouvir o pastor Daniel. Temos estado juntos, sempre ali na Adonep, no Rio Centro. E sempre me edifico quando ouço o amado. É um prazer estar aqui e rever o meu amigo da alma, cantor Júnior. Estou feliz em encontrar-me aqui com o cantor Júnior. E rever muitos outros obreiros ligados aqui ao grande ministério de Boston. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a porem-se de pés. E vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Localizem, por favor. Vou esperar um pouco, quero que os irmãos me acompanhem nesta leitura. Enquanto os irmãos estão procurando a passagem de Bíblia que eu anunciei, quero falar-lhes também da minha alegria de encontrar-me com o pastor Jorge Rabelo. Reconheço que Deus tem levantado este seu servo também, fazendo uma obra muito linda no Brasil e agora no exterior. Deus continue lhe abençoando, pastor Jorge. Deus lhe abençoe muitíssimo, mais do que todos nós. Deus lhe abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 40. Vamos ler vários versículos. Vários versículos. E antes de procedermos com a leitura, quero fazer um pedido a todos os irmãos. Após a leitura que vamos fazer e os irmãos tomarem assento, quero que os irmãos conservem suas Bíblias abertas aí, em Isaías, capítulo 40. Para esta noite, Deus me entrega uma mensagem textual, ou seja, uma mensagem que será extraída toda aqui deste capítulo. Então, faça o favor de conservar a sua Bíblia aberta, em Isaías, capítulo 40, após a leitura. Quem na concha de sua mão, Isaías, a partir do versículo 12. Quem na concha de sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terra, parte de um efa, o por da terra, e pesou os montes em romana, e os oiteiros em balanças de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro, quem o ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento, eis que as nações são consideradas por ele, como um pingo que cai de um balde, e como grão de por na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto, todas as nações, são perante ele, como coisa que não é nada, ele as considera, menos do que nada, como um vácuo, com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante, confrontareis com ele, o escultor funde a imagem, e o orives a cobre de ouro, e cadeias de prata foja para ela, o sacerdote idólatra, escolhe madeira que não se corrompe, e busca um escultor perito, para assentar uma imagem esculpida, que não oscile, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado, desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, ele é quem estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para neles habitar, é ele quem reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha, a quem pois me comparareis, para que eu lhes seja igual, diz o santo, levantai ao alto os vossos olhos, e vede, quem criou estas coisas, aquele que faz sair, o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, e forte em poder, nenhuma só venha a faltar, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam. Amém! Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão comigo, porque isto é bíblico, e vamos pedir ao Senhor, que fale conosco esta noite, como Ele sempre fala com o Seu povo aqui, neste santuário, segure assim a sua mão, Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus bom, Deus infinito em misericórdia, Deus, Deus de misericórdia e bondade insondável, aqui estamos na Tua presença, adoramos-te, ó Pai, pelo privilégio que temos, de estarmos na Tua casa, para Te adorarmos, louvamos-te, ó Pai, por este dia, que o Senhor tem nos concedido, este é o dia que fez o Senhor, aleluia, não importa se este dia foi bom ou ruim, alegre ou por tristezas, este é o dia que fez o Senhor, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, Pai, fala conosco esta noite, fala com os Teus filhos que aqui estão, que a Tua palavra esta noite, ó Pai, como uma boa, viva e poderosa semente, venha cair nestes corações, como uma boa terra, e aí germinar, e frutificar, e produzir, ó Pai, o que é segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, nós gostamos de ouvir a Tua voz, aleluia, 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 em nome de Jesus Pai, nós oramos a Ti, e nós declaramos que assim seja, em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus, aleluia, Deus tem grandes bênçãos para nós aqui esta noite, estejam certos disto, Deus tem grandes bênçãos para nós esta noite, podem tomar assento meus queridos e amados irmãos, amados irmãos, este capítulo 40, do livro do profeta Isaías, ele é um dos textos mais amados, e mais conhecido da tradição judaica, como os judeus gostam de ler Isaías capítulo 40, porque Isaías capítulo 40, traz uma mensagem de esperança, de renovo e de conforto para a nação judaica, não somente os judeus, a nação judaica, ama, edifica-se, conforta-se, consola-se, com a leitura do que está registrado em Isaías capítulo 40, a igreja de Jesus Cristo, também ama, também deleita-se muito, com estas promessas, e estas revelações, que estão aqui, amados, atentem bem, em Isaías capítulo 40, nós encontramos o Senhor Deus, fazendo algumas revelações, de si mesmo, é uma mensagem simples, observe isto, é como se Deus chegasse, e dissesse assim, eu quero que vocês saibam, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus, que controlo, todas as coisas, e eu sou o Deus, que vos fortaleço, que vos renovo, e vos dou condição, de continuarem a jornada, até o fim, e Deus, para falar, destes seus atributos, destas suas virtudes, Ele faz aqui, no mínimo, cinco revelações, acerca de si, e é exatamente sobre isto, que desejo falar-lhes, esta noite, cinco revelações, que Deus faz, de si, entendam isto, cinco revelações, que Deus faz, de si, a primeira revelação, que Deus faz, de si, diz respeito, ao universo, ao cosmos, a tudo, a tudo que foi criado, se não, vejamos, leia comigo, novamente, o versículo 12, quem na concha, de sua mão, mediu as águas, e tomou a medida, dos céus, a palmos, observem, que Deus, começa, a se autodescrever, a se autorrevelar, e a primeira revelação, que Ele faz, acerca de si, Ele faz, com relação, ao universo, e Ele, pergunta assim, quem, na concha, da sua mão, mediu, as águas, do universo, vocês, já pararam, para pensar nisto, vale a pena, lembrar-vos, de que, dois terços, do planeta, são constituídos, de água, e o Senhor Deus, está se, auto revelando, está dizendo, quem, é, semelhante, a mim, que, metiu, as águas, na concha, da sua mão, dá, de entender, o que é, que Deus, está dizendo, Deus, está dizendo, assim, Jacó, Israel, e as, eu estou, dizendo, para vocês, que, todo o oceano, Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, e todos, os rios, e córregos, e fontes, da terra, estão, na concha, da minha mão, cabe, em tudo, aqui dentro, vocês, conhecem, outro, que tenha, este poder, vocês, conhecem, outro, Deus, que tenha, este domínio, Aleluia, Aleluia, é isto, que Deus, está dizendo, dá, de você, imaginar, o que é isto, deixa, eu lhe dizer, uma coisa, que você, sabe, só deve, estar esquecido, nós, falamos, de água, aqui, na face, da terra, para não, falar, de águas, que estão, lá, em cima, você, sabe, dessa, tempestade, de neve, que caiu, ontem, vou, lembrar-vos, existe, um fenômeno, chamado, de ciclo, hidrológico, isto, sabe, o que é, é dividido, em dois processos, é, a evaporação, o sol, aquece, esquenta, os rios, os oceanos, todo tipo, de água, os mares, ela evapora, ela, sobe, depois, que ela, sobe, e está, lá em cima, aí, acontece, a umidade, e se, condensa, esta água, e ela, cai, quando, baixa, muito, a temperatura, cai, como, ontem, em forma, de neve, imagine, o peso, de águas, que estão, lá em cima, isto, é, fantástico, isto, é, tremendo, e, Deus, está, se, auto, revelando, e, dizendo, vocês, conhece, alguém, que, tem, os rios, e, toda, água, do universo, na, concha, de suas mãos, quantos, podem, glorificar, este, Deus, todo, poderoso, aleluia, mas, Deus, continua, se, auto, revelando, acerca, ou, em relação, ao universo, e, sabe, o que, que, ele diz, ele, diz, eu, sou, aquele, que, mede, a medida, dos céus, a palmos, meu, Deus, que coisa, tremenda, está, dizendo, no versículo 12, eu, sou, aquele, que, mediu, os céus, a palmos, eu, não, estou, aqui, para, encher, as, vossas, mentes, com, informações, muitas, mas, isto, vale a pena, vocês, já, sabem, os, astrônomos, confirmam, isto, que, a dimensão, do cosmos, a dimensão, lá, de cima, isto, que, nós, vemos, e, daqui, de baixo, esta, dimensão, é, em torno, de, quatro, bilhões, de, anos, luz, de, raios, por, oito, bilhões, de, anos, luz, de, diâmetro, vocês, já, pensaram, o que, é, isto, e, Deus, está, dizendo, que, estes, milhões, de, anos, luz, de, quilômetros, que, é, a extensão, do cosmos, ele, mede, isto, com, dois, palmos, ele, apenas, acrescenta, o palmo, e, já, tem, a, sua, medida, este, é, o, nosso, Deus, este, é, o, Deus, a, quem, nós, servimos, aleluia, mas, Deus, continua, se, auto, revelando, e, se, autodescrevendo, em, relação, ao, universo, e, ainda, no, versículo 12, ele, diz assim, eu, sou, quem, pesou, o, pó, da, terra, e, os, montes, e, os, oiteiros, pesei, tudo, em, balança, de, precisão, meu, Deus, que, mistério, é, este, quem, é, que, daria, conta, de, pesar, este, templo, que, aqui, está, e, Deus, diz assim, eu, sou, aquele, que, peguei, todos, os, montes, peguei, todo, pó, da, terra, tudo, que, existe, de, areia, de, barro, de, agilas, eu, sou, que, pesou, tudo, isto, em, balança, de, precisão, sabeis, o, que, é, balança, de, precisão, balança, de, precisão, é, instrumento, que, o, oríveis, usa, para, pesar, pó, de, ouro, balança, de, precisão, é, aquela, balançazinha, pequena, que, o, oríveis, usa, com, muita, precisão, para, pesar, o, ouro, e, o, Deus, todo, poderoso, ele, diz, eu, peço, todos, os, montes, eu, pó, da, terra, aleluia, eu, peço, todo, isto, eu, peço, isto, aleluia, 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 adore a ele, você tem razões, para, adorá-lo, aleluia, aleluia, ele, diz, eu, sou, quem, pesa, tudo, isto, em, balança, de, precisão, agora, imaginem, queridos, Deus, dizendo, eu, peso, montes, os, oiteiros, tudo, eu, peso, sabe, o que, é, que, está, dizendo, aqui, no mínimo, ele, está, dizendo, assim, todos, os, salves, suíços, eu, estive, lá, passado, e, fui, convidado, para, visitar, aqueles, alpes, suíços, é, lindo, são, altíssimos, imagina, o que, é, tudo, aquilo, Deus, está, dizendo, eu, sou, o que, pega, as, cordilheiras, dos, Andes, eu, sou, que, pego, todos, os, montes, do, Himalaia, eu, pego, tudo, isto, e, peso, em, balança, de, precisão, quantos, podem, glorificar, o nome, do Senhor, para, todos, sempre, ainda, no versículo 12, ele, continua, descrevendo-se, e, revelando-se, em, relação, ao, universo, e, sabe, o que, é, que, ele, diz, ele, diz, que, ele, é, aquele, que, está, sentado, sobre a terra, não, é, o versículo 12, é, 22, vamos, conferir, observem, comigo, que, coisa, maravilhosa, sobre, modo, excelente, está, revelado, aqui, escutem, ele, é, o que, estar, assentado, sobre, a redondeza, da terra, cujos, moradores, são, como, gafanhotos, ele, é, quem, estende, os, céus, como, cortinas, e, os, desenrola, como, tenda, para, neles, habitar, Deus, está, dizendo, exatamente, isto, ele, está, dizendo, eu, estou, assentado, sobre, a redondeza, da terra, sabe, o que, significa, isto, ele, está, assentado, isto, fala, do seu, domínio, isto, fala, do seu, senhorio, ele, está, dizendo, assim, quando, eu, quero, eu, pego, esta, terra, toda, e, sento, sobre, ela, e, acabou, pronto, não, tem, mais, para, ninguém, aleluia, aleluia, sabe, o que, aquilo, ainda, diz, o senhor, Deus, ainda, diz, com relação ao universo, que ele, é o Deus, que, conta as estrelas, e, chama, cada uma, delas, pelo seu nome, Isaías, capítulo 40, versículo 26, observe, aí, comigo, levantai, ao alto, os vossos olhos, e, vede, quem criou, estas coisas, aquele, que, faz, sair, o seu, exército, de estrelas, todas, bem contadas, as quais, ele, chama, cada uma, chama, chama, pelo seu nome, Aleluia, Irmão Júnior, está demais, Aleluia, imagina o que é isso, ele, chamando, chamando, Aleluia, constelações, estrela, Aleluia, satélites, planeta, pelo nome, vem, vem, Aleluia, Aleluia, quem é, vocês conhecem, alguém, que tem este poder, adore a ele, adore a ele, adore a ele, exalte ao Senhor, Aleluia, Aleluia, ah, mas eu estou recebendo aqui, um poder, Aleluia, 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 cinco revelações, que Deus faz de si, a segunda revelação, que Deus faz de si, diz respeito, às nações do mundo, leia comigo o que nos diz, agora os versículos 15, 16 e 17, eis que as nações, são consideradas por ele, como um pingo, que cai de um balde, e como um grão de pó, na balança, as ilhas, são como um pó fino, que se levanta, nem todo o Líbano, basta, para queimar, nem os seus animais, para o holocausto, todas as nações, são perante eles, como nada, como nada, Deus está dizendo, é como se Deus dissesse agora assim, pastor Alexandre, façamos o seguinte, Jacó, Israel, Isaías, vamos deixar de lado agora, a conversa sobre o universo, sobre o cosmos, e vamos baixar o nível um pouco, do nosso diálogo, e vamos conversar então, sobre as nações, sobre os homens, homens mortais, homens perecíveis, e o Senhor passa a falar, acerca das nações, queridos irmãos, nós humanos, nós frequentemente, somos iludidos, pela ideia de que as nações, são invencivelmente, poderosas, nós temos esta ilusão, eu mesmo sou encantado, com esta América, a bem da verdade, eu tenho que dizer isto, eu gosto, eu admiro, esta América, e mais nós homens, somos levados, a ficar encantados, e, a absorver a ideia, de que as nações, são poderosíssimas, tem um poder econômico, intocável, tem um poder bélico, incomparável, é poderosa, manda no mundo inteiro, sabe o que Deus diz? Deus diz assim, todas as nações, para mim, são como nada, isto não impressiona Deus, isto não deixa Deus, de boca aberta, isto não deixa Deus, engessado, admirado, Deus está dizendo, todas as nações, da terra, para mim, são como nada, eu sou, o todo poderoso, o todo poderoso, glória, aleluia, 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 a terceira revelação, que Deus faz de si, é em relação, aos reis, aos príncipes, aos homens poderosos, da terra, se não vejamos, leia comigo, os versículos, 23 e 24, observe, e é ele, quem reduz a nada, os príncipes, e torna em nulidade, os juízes da terra, mal foram plantados, e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco, já se secam, quando um sopro, passa por eles, e uma tempestade, os leva como palha, aleluia, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa séria, Deus está se auto revelando, e está dizendo, olhe, os príncipes da terra, os grandes da terra, o chefe das chamadas, grandes nações, as estrelas, os brilhantes da política, os dominadores da terra, Deus está dizendo, você sabe como é, que eu os vejo, eles são como nada, os príncipes, os reis, é semelhante a uma árvore, que foi plantada, bem não se arraigou, a sua raiz, eu soltei um pouquinho, da respiração, e eles voaram como palha, e acabou, para Deus, o poder da terra, principalmente, o poder iníquo, o poder corrompido, é como nada, os homens se incham, o homem se auto titulam, como Deus, os homens querem ser adorados, e Deus está dizendo, quando eu quiser, eu te arranco daí, e te assopro, como uma folha, este é o nosso Deus, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, aleluia, aleluia, por isso que nós aqui, somos servos, quantos servos, nós temos aqui, quantos, segure a sua mão, aleluia, eu posso lhe fazer um pedido, pegue na mão, de quem está perto de você, e diga assim, somos servos, esta é a maior honra, de que temos, debaixo do sol, ser servo, de Jesus Cristo, com Ele, eu sou servo, eu sou servo, aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, aleluia, 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 outra revelação, que Deus faz de si, diz respeito, aos deuses, dos povos, leia comigo agora, do versículo 18, em diante, observem, com quem comparareis a Deus, ou com que coisa semelhante, confrontareis com Ele, o escutou, que funde uma imagem, vai lá, prepara, e traz madeira, e reveste, e cobre com enfeites, e com ouros, olha o que o Senhor Deus, está dizendo aqui, aí Ele está dizendo, que Ele pega tudo isto, e reduz a nada, e a menos do que nada, irmãos, não existe, outro Deus, o nosso Deus, é o único Deus, criador, dos céus e da terra, o Egito, que eu diga, nosso Deus, é o único Deus, os deuses, pisseu, dos deuses, do Egito, que eu diga, você já sabe, que aquelas dez pragas, que o Senhor enviou, sobre o Egito, era uma afronta, contra os pseudos, deuses, do Egito, aquelas dez pragas, eram uma afronta, e um desafio, para com os deuses, do Egito, por exemplo, existia, um Deus, chamado Deus, Tifã, era o Deus, que protegia, os egípcios, contra o piolho, o egípcio, tem tanto nojo, piolho, para ele, é tão repugnante, que um sacerdote egípcio, para entrar, para ministrar, ele tinha de ser examinado, da cabeça, até a planta dos pés, e Deus, é tão tremendo, que ele diz, então existe um Deus aí, que protege, contra piolho, pois eu vou mandar piolho, na cabeça de faraó, até o dedo do pé, do menor que estiver aí, Andarabaxandaramanai, Oh, aleluia, dilata tua alma, admira, adora este Deus, hoje a noite, Deus me permita, esta expressão trincada, esta expressão tão pobre, é porque eu sou infinitamente limitado, Deus esta noite, está como que fazendo assim, eu vou me revelar para vocês, eu vou me despir para vocês, vocês vão me conhecer, quem eu estou, quem quer continuar conhecendo, quem é ele, quem quer continuar sabendo, quem é ele, então ore, ore, ore e diga que quer, ore e diga que você, está conhecendo a ele, mais e mais, eu espero você orar, aleluia, 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 agora escutem queridos, outra revelação, que Deus faz de si, sabe qual era? é uma revelação, que diz respeito, a sua total independência, Deus é independente, Deus não depende, de ninguém, leia comigo, os versículos 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem como seu conselheiro, lhe ensinou, com quem ele tomou conselho, para que ele desse compreensão, aleluia, isto aqui é muito sério, Deus está dizendo assim, eu sou Deus, eu sou Deus independente, totalmente independente, Deus está dizendo assim, quem me aconselhou, quem foi que me trouxe informação, para me poder tomar conhecimento, da situação, e julgar a situação, para quem eu pedi conselho, para quem eu pedi opinião, para quem, com quem eu me aconselhei, Deus está dizendo, eu sou Deus, eu não tenho que me aconselhar, com ninguém, você quer saber, o que é que a Bíblia, está nos dizendo, a Bíblia está dizendo, que Deus, é livre, aleluia, Deus faz o que Ele quer, Deus faz o que quer fazer, na hora que quer fazer, da maneira, como Ele quer fazer, pastores, obreiros, olhem para mim, todos vocês, isto é para nós, sabe de uma coisa, existe muitos de nós, pastores, teólogos, muitos de nós, pregadores, que pensamos, que ajudamos a Deus, existe muita gente, boa por aí, que está pensando, é, Deus precisa de mim, Deus tem que contar comigo, na verdade, eu ajudo a Deus, tem uns teólogos, por aí, que escreve, umas coisas bonitas, mas sem muito, respaldo bíblico, parece até, que estão ajudando, a Deus, se auto revelar, e tem outros, que pensam, assinar, tem que ser, através de mim, Deus só vai fazer, através de mim, eu estou aqui, esta noite, para lhe dizer, Deus está dizendo, para quem, eu pedir conselho, com quem, eu me aconselhei, para quem, eu pedir compreensão, deixa eu dizer, uma coisa para vocês, Deus está cercado, de anjos, arcanjos, querubins, mas nenhum, deles, serve como secretário, para Deus, nenhum, nenhum, sabe como é, que eu falo, de secretário, eu falo, de secretário, como nós, temos secretária, nossas atividades, vão aumentando, tanto, e a secretária, termina, que já está mandando, em tudo, que nós temos que fazer, eu conheço homens, e até ministros, do evangelho, tão ocupados, que até, para ele sair, para jantar, com a família, com a esposa, ele tem que ligar, e perguntar, para a secretária, olha, eu estou pensando, em sair, para almoçar, com a minha esposa, e os meus filhos, como é, que está a agenda aí, dá de sair, dá de ir, meu Deus, coitado, está de ir lá, e tem uns, que ainda vão, entrando, em uma intimidade maior, e diz, ah, eu tenho aquela reunião hoje, quem vai estar por lá, como é a etiqueta lá, o que é, que eu devo vestir, aí a secretária, amorosinha, que é a beleza, diz assim, ah, eu acho que você, vai ficar mais bonito, você vai ficar mais alegante, se for com aquela roupa, com aquela outra, essa história, de secretária, ficar determinando as coisas, principalmente, para homem de Deus, só termina em tragédia, aleluia, eu tenho a impressão, que tem hora, que os anjos, me permitam a linguagem, o Senhor, eu tenho a impressão, que tem hora, que os anjos, ficam assim, inquietos, sem entender, o que Deus está fazendo, porque Deus, não tem que perguntar, para Gabriel, eu faço, o que você acha, chega aqui, Miríades, eu faço ou não, Deus resolve fazer, levanta do trono, faz, estende as mãos, faz, aleluia, isto aqui é Deus, isto aqui é Deus, levante a sua mão, e diga, meu Deus é livre, aleluia, este nosso Deus, não é confinado, por ninguém, este nosso Deus, não é domesticado, por ninguém, Ele é Deus, e acabou, eu estou recebendo, a autoridade de Deus, aqui agora, você crê, assim neste Deus, como Ele está se revelando aqui, somente os que creem piamente, levantem a sua mão, e segure-na, por favor, segure, meu Deus, meu Deus, segure a sua mão, aleluia, 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 segure a sua mão, aleluia, aleluia, tem uns que diz assim, eu, só eu, eu vou fazer, aí Deus diz, você vai fazer, se eu deixar você fazer, você vai conseguir, se eu deixar, você conseguir, aleluia, responde agora, de uma maneira toda especial, um toque, e um revertimento de poder, deste Deus livre, independente, todo poderoso, que faz o que quer, escreve o que faz, receba, receba, feche os seus olhos, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, aleluia, aleluia, eu espero você adorar, eu estou com vontade, de adorá-Lo, aleluia, 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 eis aí Deus, se auto revelando, eu sou o Deus, que pesa as águas, eu sou o Deus, quem mediu, a palmos, o firmamento, eu sou o Deus, que chama as estrelas, pelo seu nome, eu sou o Deus, que conheço as nações, e as considero como nada, eu sou o Deus, que ponho e tiro, os príncipes da terra, eu sou o Deus, que peso, em balança de precisão, os montes, os oiteiros, o pó da terra, eu sou o Deus, único, e não existe outro Deus, mas agora, olhe bem aqui para mim, mesmo orando a Deus, pastor Gilmar, porque Deus, se revela desta maneira, porquê e para quê? Sabe para quê? Só para lhe dizer uma coisa, que Ele é o Deus, que te renova, só isto, só isto, Deus mostrou, tudo isto, que Ele é, só para dizer-te, que Ele é o Deus, que te renova, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, não se cansa, e nem se fatiga, ninguém esquadrinha, os seus pensamentos, Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças, aos que não tem nenhum vigor, é só para isto, que Deus, está se revelando, olhe aqui para mim, observe isto, olhe para minha mão, mentalize isto, aqui está Deus, olha aqui, Deus, e Ele agora, está dialogando com você, e Ele está dizendo, agora meu filho, agora minha filha, que você já sabe, quem eu sou, eu quero te perguntar, podes tu confiar, os teus sofrimentos, e os teus problemas, a mim? Deus agora parou, e está perguntando agora, meu filho, que você já sabe, quem eu sou, será que eu tenho poder, para gerenciar, para administrar, a tua vida, e te conduzir, a passos seguros, felizes, e bem sucedido? Deus está perguntando, agora meu filho, que você já sabe, quem eu sou, será que eu, estou alheio, indiferente, e não conheço, tuas dores, teu sofrimento, teus problemas, ele está perguntando, meu filho, eu que chamo, as estrelas, pelo nome, eu que peso, o pó da terra, eu que passo, a medir, as águas, será que eu, desconheço, as tuas lutas, os teus traumas, o teu cansaço, será que eu, não sei, que você está, quase desistindo, e entregando, os pontos, ele está dizendo, eu vim aqui hoje, me revelar a ti, para te dizer, que eu, faço forte, o cançado, meu Jesus amado, adore a ele, adore a ele, aleluia, mas, pastor, e é, o que bondade, de Deus, precisava, ele revelar-se, desta maneira, só para dizer, sou eu, que cuido de ti, sou eu, que te ajudo, sou eu, que te assisto, sou eu, que te conheço, quantas das vezes, o irmão Gilmar, está, em farelos, em pedaços, já não dou conta, vou parar, o dinheiro, não dá para fazer, o que eu quero fazer, para ti, a luta é grande, eu estou angustiado, aí ele chega e diz, tu estás lembrado, eu sou aquele, que pesa os montes, eu sou aquele, que chama as estrelas, eu te levanto, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço, aleluia, eu posso lhe fazer, um pedido, irmão, você atende, eu quero que você, abençoe o seu irmão, pegue na mão, no mínimo, de dois irmãos, e diga-lhes assim, o Deus, que domina o universo, o Deus, que chama as estrelas, pelo nome, o Deus, que pesa os montes, o Deus, que reina, sobre as nações, o Teneroso, é o Deus, que te renova, é o Deus, que te fortalece, é o Deus, que te ajuda, é o Deus, que te ama, é o Deus, que está do teu lado, ore com o seu irmão, ore, 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 não pare de orar, ore com ele, aleluia, 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 ore mais, ore mais, aleluia, 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 olhe aqui para mim, esta noite, Deus está com que, dizendo assim, olha para mim, minha filha, olha para mim, meu filho, o universo, cabe na minha mão, os rios, córregos, os oceanos, as estrelas, o pó da terra, será que a tua vida, cabe nas minhas mãos, xarabacantarabaxandaramanai, oh, aleluia, oh, aleluia, Deus me revela aqui, mais duas coisas na sua palavra, sabe o que é que ele me revela aqui, Júnior, a palavra de Deus diz assim, eu, dou força, ao cansado, muitas das vezes nós desprezamos o cansado, nós jogamos em primeiro lugar, qualquer um que está começando, qualquer um que começou a trabalhar agora, e o Senhor está dizendo, eu dou força, ao cansado, ele estar aqui, para dar força, ao cansado, mas sabe o que é que me admira? é que Deus, Ele não nos carrega no colo, Ele usa, o que nós temos, apesar da nossa fraqueza, sabe porquê? porque Ele diz assim, eu multiplico, as forças, ao que não tem nenhum vigor, meu Jesus amado, Deus não está dizendo, eu vou te carregar no colo, eu vou te mimar, eu vou te carregar no colo, Ele está dizendo, eu sei que tu estás cansado, eu sei que tu estás copiado, eu sei que tu estás desanimado, eu sei que tu estás abatido, eu sei que tu estás esgotado, eu sei que tu estás deprimido, eu sei que tu estás indeciso, mas eu ainda estou vendo em você, uma gotinha, um pinguinho, uma centelha de força, pois eu vou pegar este pouquinho, e vou multiplicar, e vou multiplicar, e vou multiplicar, eu multiplico as forças, Anderêba, Xandaramanai, ao que não tem nenhum vigor, Aleluia, 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 Deus hoje não precisa de muita coisa, para o muito que Ele vai fazer, Ele vai pegar esta migalha de vida, Ele vai pegar este farelo de ânimo, Ele vai pegar este pedacinho de ânimo, que ainda existe, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, e vai multiplicar, quantos cremistas, coloque-se de pés, em nome de Jesus Cristo, Ele está dizendo, Aleluia, 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 Ele está dizendo, eu hoje, eu hoje vou fazer você voar com o águia, Aleluia, 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 e sabe o que é mais que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo, sem mim, este Deus Todo-Poderoso, confere as estrelas, peça os montes, mede as águas, sem mim, vocês não conseguem nada, aí sabe o que Deus diz? Ele diz assim, os jovens, os jovens são fortes, os jovens tem muita energia, o jovem desafia, aí o Senhor diz assim, os jovens se cansarão, e de exausto cairão, sabe o que é que Ele está dizendo? Nem você que é jovem, e tem velocidade, e energia de campeão, você não vai longe sem mim, você vai cair, e vai fracassar, mas eu sou o Deus, que multiplica as tuas forças, eu sou o Deus, que te vai no destino final, Alaba Cantaraba Xandaramanai, Adore a Deus, meu Deus, meu Deus, Aleluia, 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 eu estou com vontade de ouvir, aquele hino sabe, meu filho, eu não te deixei, eu gosto muito daquele hino, Aleluia, Aleluia, todos os jovens, jovens solteiros, levante a mão, para que eu possa ver, todos os jovens solteiros, você é forte, você é inteligente, você é novo, mas sem Deus, você não vai conseguir, não adianta nem tentar, sem Jesus, não dá, não adianta nem tentar, você vai se frustrar, você vai se rebentar, sem Jesus, não dá, Aleluia, eu não vou mais pregar, Aleluia, aleluia, mas sem Jesus, não dá, eu não vou mais pregar. Pastor Gilmar, eu estou dando tudo de mim naquela igreja Mas existem uns lá que estão me debilitando Me esgotando Eu estou quase cansado O Senhor está te dizendo Eu sou Deus Deus do universo, Deus das estrelas Deus dos montes, Deus das águas Deus sobre os deuses Deus sobre os príncipes da terra Eu multiplico as tuas forças Eu estou recebendo a direção de Deus aqui Para fazer isso Colegas, eu sou simplesmente um ministro do evangelho Como vocês Quantos de vocês querem esta noite Uma multiplicação de graça e de forças Para continuar anunciando e revelando este Deus Aos que lhes foi confiado Vocês querem? Eu vou orar com vocês e por vocês Depois nós vamos orar por estes santos Aleluia Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastores Evangelistas Obreiros Recebam agora O grande renovo do Senhor Renovo para refletir Na tua cidade Na tua igreja Na tua igreja No teu rebanho Receba 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 Eu estou vendo o que está acontecendo aqui Enquanto os pastores estão orando Olhem para mim ovelhas Olhem para mim Deus está contando com vocês Para multiplicar mais ainda esta igreja Está contando mais com vocês Do que com os pastores Sabe porquê? Porque Quem gera ovelha É ovelha Ovelha que gera ovelha Aleluia Quantos de vocês querem hoje Ter uma experiência Com o Deus Que é Descrito desta maneira aqui Eu penso que não podem ser todos Mas todos os que querem Tem que ser assim Aquele irmão mais carente Mais sedento Mais desejoso Pastor Gilmar Hoje eu quero ter uma experiência Com este Deus que renova o cansado Este Deus que usa O granito que ainda existe em mim Para multiplicar minhas forças Resolver o meu problema O problema da minha família O meu problema emocional Sentimental Amoroso Familiar Profissional Será que este Deus tem poder Para resolver o teu problema? Se você crer que Ele tem Corra à frente aqui agora Não espere por ninguém irmão Sai daí igual uma estrela Cante meu santo companheiro Aleluia Aleluia Aleluia